E a tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dó Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não Me diz que não Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo Você A gente foi feliz E a tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você Você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Eu acho que eu estou perdendo Você Você Diz que não Diz que não Amor Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não Bom, meus amigos e minhas amigas Com essa nós vamos ficando por aqui Se você tem sangue de artista correndo em suas veias Ah, então o lugar certo para você mostrar A sua arte é aqui Liga Não, eu vou começar dando o WhatsApp aqui para você, meu amigo 8, 8, 10 Tem o 9 na frente, hein 9, 8, 8, 10 4, 6, 44 Você fala com o Eduardo Paiuto É, meu amigo, minha amiga Repetindo, viu Para você Alô, um C se ligue nessa, viu, meu amigo Se um C pode ligar agora É, 9, 8, 8, 10, 46, 44 É muito fácil É, meu amigo E aí você participa do nosso programa Pode ligar para a produção Segunda-feira 3041 3021 3021 2367 Muito obrigado a todos Um abraço E do coração Um beijo com sabor de tudo que é gostoso E até o próximo domingo Se Deus quiser e Ele quer Tchau Jota Ferreira É show Oferecimento Gente inocente Toda linha de enxovais e decoração Você encontra aqui 3242 3536 Cumbuca Grill Restaurante Avenida Odombizerra Número 261 Na frente do shopping Tambiá Souza Variedade O Amaro Coutinho Número 44 Varadouro Telefone 3021 4790 OrtoTec Ortopedia Técnica New Style E Meira Fashion Na rua Padre Azevedo 3221 1976 Laboratório Maurílio de Almeida Parque Solão de Lucena 881 Meio século De bons serviços prestados A população Cristal Iluminação Iluminando com qualidade Rua Maciel Pinheiro 123